Este programa é patrocinado por Altis Empresas. A Vic Acoustic é uma empresa portuguesa de engenharia que cria produtos de isolamento de som e tratamento acústico. A mais recente aposta da marca é a Vic Booth Gaming, uma cabine pensada para quem gosta de videojogos. Os painéis acústicos usados no interior da cabine trazem duas vantagens. Evitam que o som passe para o lado de fora e tornam o som dos videojogos muito mais imersivo. Por isso é necessário um ambiente controlado que mantemos nas nossas casas. Porque temos uma porta ali, um vidro ali, uma cozinha, é difícil ter as colunas todas à mesma distância e com a mesma acústica. Portanto, no nosso caso, com uma cabine que tem um tamanho definido e tem simetrias, é fácil fazer esse setup. Esta cabine é feita a pensar nos gamers, em jogadores que fazem transmissões para a internet e também para empresas que querem um espaço de descontração para os funcionários. O segredo está nos painéis produzidos pela Vic Acoustic, que têm uma elevada absorção de som. Os painéis são produzidos através de moldagem térmica, o que permite criar várias opções de design, desde modelos que imitam a madeira a outros mais decorativos. Uma das vantagens deste método de produção é a sustentabilidade. Grande parte do material usado nos painéis tem origem em plástico reciclado. Desde 2014, a Vic Acoustic já transformou 300 toneladas de plástico em produtos acústicos. Outra vantagem é a modularidade das cabines. São produzidas em peças fáceis de montar e também podem ter vários tamanhos. Ou seja, é possível criar pequenas salas de reuniões para empresas ou espaços muito maiores a pensar em produtores de música. China, Estados Unidos e Alemanha são os principais mercados da Vic Acoustic. A empresa faz mais de mil projetos de tratamento acústico por ano e até já ajudou a criar salas para grandes empresas como a Apple e a Microsoft. Este programa é patrocinado por Altis Empresas.